Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar preparando aqui a receita de um shake proteico sensacional aqui. É uma receitinha que funciona aí como pós-treino, gente. Pós-treino é maravilhoso aí e é uma receita que também vai ajudar muito aqui naquele ganho mais rápido de massa magra. É uma receita saudável, que não engorda e não enche. É uma combinação perfeita com exercício físico e é excelente pra você que quer ficar com a cinturinha fina, barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum em pouquíssimo tempo. Então é importante você associar treinos de perna e glúteo, melhorar a sua alimentação aí, porque é uma receitinha que com 20 dias você já consegue notar a diferença. Eu consegui um ótimo resultado com essa receitinha. Já já eu mostro pra vocês mil anos depois. Bom, eu quero te apresentar o método glúteos ao extremo. Nesse método aqui que ele é o bumbum na nuca, só mudou o nome para glúteos ao extremo. Nesse método você consegue aumentar os glúteos em pouquíssimo tempo. Você é aquele aumento mais rápido do bumbum e das pernas, ficar com o bumbum maior, mais durinho e as pernas mais definidas com esse método infalível aí, que realmente funciona, é um método 100% eficaz e que vale muito a pena. Nele você também tem acesso a uma série de videoaulas aí com esses treinos aí e técnicas inovadoras, para você colocar em prática em casa, assistindo pelo celular, o contador no horário que você achar melhor. Tem dicas boas de como melhorar a sua alimentação para um ganho mais rápido e massa muscular. Ele é bem completo, está com preço promocional, preço maravilhoso nesse mês, mas é por tempo limitado. Então, acesse já o primeiro link na descrição e garanta já o seu. Acessando o link na descrição você vai ver também o depoimento das pessoas que comprou e deu um ótimo resultado. Lá também tem as fotos do antes e depois, então eu super recomendo para vocês, porque é um método super seguro, que vale a pena, gente, e é muito completo. Nele você também tem aí sete dias de garantia, se você comprar e não gostar, se quiser cancelar e receber seu dinheiro de volta lá, você consegue, porque essa empresa aí é uma empresa super segura. Então, para mais informações, acesse o primeiro link na descrição, lá você vai ter todas as informações necessárias. Então, aproveita que está com esse preço promocional, mas é por tempo limitado, garanta já o seu. Esse aqui é meu antes e depois, gente, eu amei, super recomendo para vocês, porque realmente vale a pena. Bom, para quem gosta de vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Bom, agora eu vou preparar aqui mais um shake caseiro de proteínas, maravilhoso aí para quem faz exercício físico. Então, como eu estou fazendo, eu estou nesse processo de ganho de massa muscular, essa receitinha eu estou sempre preparando e ela vem me dando um ótimo resultado. Bom, o primeiro ingrediente que eu vou estar adicionando vai ser um copo de leite vegetal. Esse daqui é o leite de soja que eu preparei. Mas você pode fazer com água, um copo de água gelada, ou simplesmente o leite que seja de sua preferência. Pode ser leite integral, desnatado, o leite que você quiser. Ou apenas com um copo de água gelada também, que vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer com o leite hoje, porque eu estou sempre variando os sabores da receitinha, gente, para não ficar enjoativo. E esse leite aqui, eu preparei manualmente, porque eu comprei esse extrato de soja aqui, que é para preparo do leite de soja. E o próximo ingrediente que eu vou estar adicionando vai ser uma fatia do abacate. Às vezes eu faço essa receitinha com banana ou com abacate, pois ambos são frutas que ajudam naquele ganho de massa muscular. É ótimo, é porque é rica em potássio, é fruta sensacional aí para esse tipo de receita, né? Preparo de shake ou vitamina. Para quem não gosta de abacate, pode fazer com banana, que vai dar também um ótimo resultado. Então, vou adicionando aqui. O próximo ingrediente que eu vou estar adicionando vai ser a clara de ovo. Devido ao alto teor proteico, a clara de ovo traz alguns benefícios para a saúde, pois é rica em proteínas. Ajuda a reduzir o apetite e promove a saciedade. Ingerir esse nutriente também é importante para ajudar a manter e construir músculos, especialmente para quem está praticando atividade física. Então, você não é obrigado a fazer essa receita com ovo. Se você não gosta, pode substituir aí por albumina, que é a proteína do ovo. É um suplemento que você encontra aí, que é a clara do ovo em pó, que vende em qualquer farmácia. Ou você pode encontrar com preço super acessível no site Zona Cerealista, na loja online, onde você encontra diversos suplementos naturais lá. E eu estou sempre comprando meus ingredientes por lá também para preparar minhas receitinhas. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas você pode estar substituindo aí, ou apenas substituir por colágeno em pó também. Gente, a clara do ovo, ela também é rica em colágeno. É ótimo para a pele, para os cabelos. E o colágeno você pode substituir também aí, porque ele também vai dar um ótimo resultado. O colágeno em pó. Tem essas opções aí que eu estou sempre mostrando para vocês, para você estar substituindo. Então, vamos lá. Vou adicionar aqui apenas a clara do ovo. O que eu vou estar adicionando vai ser 3 colheres da farinha de aveia. Farinha de aveia, ela é rica em fibras. Isso é ótimo. É rico também em proteínas. E ajuda muito aí naquele ganho de massa magra. Ajuda também na redução do colesterol. Você pode fazer com a farinha de aveia, aveia em flocos, aveia em farelos ou aveia em flocos finos. O importante é que a aveia, ela é maravilhosa para esse tipo de receitinha. E ela é super acessível aí, você encontra em qualquer supermercado. Já adicionei todos os ingredientes. Agora eu vou bater por um minutinho até a receitinha aqui ficar pronta. O shake caseiro já está pronto. É um shake natural, rico em fibras e proteínas. O que ajuda na construção muscular, ganho de massa magra. É uma receita saudável, que não vai engordar. Ajuda muito aí para quem está fazendo exercícios em casa ou na academia e deseja que ele ganhe mais rápido de massa muscular. É uma ótima opção aqui de suplemento caseiro para substituir aí por whey. Para quem não tem condição, está comprando whey. E é uma receita sensacional, que vem me dando um excelente resultado, que eu estou amando. E por isso estou sempre compartilhando essas diquinhas aqui de amiga. Para quem gosta, é uma dica pessoal minha. E é importante sempre você tentar melhorar a sua alimentação, porque isso também faz muita diferença. E focar nos treinos aí. E gente, é uma receitinha que eu já consegui notar resultados aí com 30 dias, porque realmente funciona. Eu faço sempre aqui para ingerir um copo por dia. Pode ser todos os dias, até obter o resultado desejado. Ou apenas nos dias de treino mesmo. Apenas um copo aí. Pode ser 30 minutos antes do treino ou 30 minutos após seu treino. Apenas um copo por dia, que me deu um ótimo resultado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se gostou, amores, deixa muito like nesse vídeo para melhorar com a divulgação. Compartilha também com suas amigas. Um beijão. Até o próximo vídeo.